Agora você derrama no sofá que você vai apanhar, tá? Você derrama! Você também, Renato! Presta atenção! Quero aparecer. Querendo aparecer. Você quer aparecer? Aham. Pendura a melancia no pescoço e sai gritando no meio da rua. Olha a melancia! Olha a melancia! Tá bom? Eu tava ligado, tá? O que é isso do nariz? Catarro do seu nariz? Não, eu tô com o seu roteiro. Meu povoinha, povado! Meu povo... E minha povado! Nojo! Tá tão animado que... Nossa, Deus! Eu tô muito animado pra gravar vídeo. Eu tô assim, tipo... Muito, cara. Tô empolgadíssimo. Muito empolgado. Eu tô aqui, sabe? Vou fazer um vídeo pra vocês. Pesando o Dude. O Dude tá comendo só... Frango. E arroz. E arroz. Que mulher que... Filha da puta. Não entrega o segredo, viado. Palhaço. Mentira. É dorso. É arroz. Não é arroz. Eu sou um suprimento de arroz. Então, vocês vão ver o peso dele aí. Tá com... Só coisa que ele comeu. Tem um... Vou fazer... A vida do Renato ontem foi tão ruim que nem os cachorros comeu. Que foi arroz. É arroz, tá? Eu fiz um arroz aí que ficou horrível. Os cachorros não comeu, tá lá até agora. Enfim. Tô dando dorso pro Dude. Mas ele é muito ruim de boia. Só comeu... Eles não comem o dorso inteiro. Abusou, Renato. Cês tem ideia? Ele não come o dorso inteiro. Não come. Ele come aí... Parece um cachorro viado. Viado pra comer. Não come nada, nada. E aí, com muito sofrimento, ele chegou em 46kg e 300kg. Eu vou falar porque eu vou colocar aí no vídeo aí, né? Vou colocar no vídeo, então é o que eu vou falar. E... Não sei não se ele engorda mais que isso, não. Tô dando ração, dorso. Eu acho que... Eu vou deixar ele voltar de novo ao peso dele, emagrecendo, pra ele brincar. E vamos voltar à atividade. E eu continuo rodado, sem uma carroceria, sem um carro de carroceria. Só com o carro fechado. Sem possibilidade de ir pro sítio. Mas... Já tô tentando resolver isso aí. Beleza, pessoal? Acompanha aí pra vocês. Eu, Dudy. Como que tá atualmente, com 46kg e 300kg. Eu pesei ele. Coloquei ele na balança. Tá querendo aparecer, cara? Amarra a melancia também na cabeça. Sai gritando no meio da rua. Então, beleza, pessoal? Fica todo mundo com Deus. Tchau, obrigado. Olha aí a carretinha, pessoal. Que eu fiz aí, ó. Pra trabalhar, carregar... Carregar os dog. Ficou bruta. Se eu não armei, eu fico travando, cara. Quando eu tô... Ai, eu tô vendo. Vem. 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 Mais um pouco. Não. Explora. Tá lindo. Tensou? Você não dá conta de pegar ele no colo? Deixa. Eu acho que no colo mesmo, não. Olha aí, tamanho disso? Dá, não. Tenta aí. Dá nada. Só se for... Dá nada. Muito pesado. Pega pelo meio pra ver. Quieto. Quieto. Muito pesado. Quase morri. Tá tudo cheio, gente. Ai, que doce. Agora já tá liberado. Já faz conseguir soltar ele. Pelo menos. Tu tinha medo? Não, eu tinha intimidade pra ele, né? Tinha intimidade, cachorro. Fazer ele gostar de você. Entender que é amigo, né, cara? Não é amigo? É inimigo, é, cara. Olha isso. Esse arranho é tudo enviado ali embaixo. É você, nosso tamanho. David, David, Biroleide, Leivd. Do Leivd. Ah, pedido. É esse cabelo de cachorro, ó. Esse cabelo de cachorro. Ah, que cabelo de cachorro. Será que ele não coloca, ó? Eu não. Você não é forte? Não, você. Você não é forte com a galinha? Não. Pega aí no colo, acalma. Seu moleque. Você quer apanhar, seu moleque? Olha o seu moleque. Tem torneira. Tem torneira, mãe, não. Que eles comeram a torneira daí. Tá todo apanhado, David. Passou, né? Ele fica esperando a água. Sim. Cansou, né? Pega ele com as duas patas dele, levanta ele assim ó, só pra cima só. Duarte, vem aqui, pula, vem, vem. Vem mais, vem, vem. Ficou com medo que você bateu nele. É, agora é isso. Calma. Fica assim. Ele passa eu. Ele passa eu. Segura aqui, filma eu aqui. Não sei. Segura, Calma, só segurar. Cuidado, tá gravando. Quer brincar mais, é? Tô cansado já, você também tá cansado. Isso aí, Calma. Não é certo, calma tudo. Só ele só. Olha os músculos da perna dele, que safado. Ah, olha. Aí é forte, hein. Quase morrendo também. Ó, tá com cinquenta quilos, velho. Se não tiver cinquenta, tá venando. Rapaz, eu quase morri. Aí. Mais certo que eu. É, você, pode soltar. Pode soltar. Pode soltar. Você tá com pelo bonito, hein. Tá mesmo. Essa semana eu vou fazer um vídeo pesando ele. Eu tô curioso pra você ver o peso desse trem. Porque engordou muito uns dias pra cá. sem brincar. Sem brincar. Ela só tá tendo não, né. Eita, se não for de você. Não? Pode dar. Fibra. 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 Quantos quilos você faz, David? Quatro quilos. Quatro quilos. Quatro quilos. Quatro quilos. Quatro quilos. Vamo ver. Vamo ver se o pessoal acerta aí o peso aí, né. Então vamo lá, vamo pesar. Bora pesar o Dude aqui na Bet Clim aqui em Rolim de Moura. Ele não tá gordo Nem mais Tá forte Agacha, vou agachar Vou pegar aí a posição dele Ah, ficou Tá gordo? Não, né? Não tá gordo Pode engordar uns 3 quilos, não pode? Pode mesmo Não, pode mesmo, tá bonito Tá forte, ele tá forte Ele não tá gordo, tá forte Cabe mais 3 quilos, não cabe? Cabe mesmo Vem, Dud, vem Agacha, pô Tá sumado, vem Aqui, ó Betcreen, rolinho de Moura Vamos fazer aqui, ó Apesar do Dud Com o Rafael Godói Tá certo Mas vai ficar de longe Vai de novo Vou começar de novo, então Começar de novo? Pode Tem um patinho aqui, a clínica do doutor aqui, ó Nem sei onde ele tá, mas... Doutor Godói Vamos pesar Pesado, então Olha lá, tem um patinho aqui, ó Olha lá, filma lá Viu, Deus? Nem 47... Nem 47... 46 fãs? Filma lá, pô Filma certinho 46 e 300 Vou mexer com ele aí, bicho Quem? Tirar minhas fotos de mexer com ele Deixa eu te falar Vai parecer mais... Vem nessa aí Viu, água, ele, ele... Aí fica oscilando um pouquinho, mas... 46 e 300 É deixar a outra gordura ligada, velho O ovo que embaixo todinho É só pato aí em cima Agora...